Fala galera, beleza? E vamos fazer uma gravação aqui de um jogo que é um clássico moderno de Android chamado Stack. E bem, o jogo consiste em apenas em apertar na tela quando o bloquinho estiver ali no meio certinho. E é pra ver até onde você consegue chegar nessa incrível torre. E o bom desse jogo é que ele é bastante difícil. Bem pessoal, eu estou começando, já joguei algumas, umas 10 vezes. Ainda sou muito ruim, como vocês podem reparar. Estou jogando pelo computador, na versão que eu baixei no celular, no touchscreen é mais fácil. Uh! Novo recorde, né? Já que eu não tenho memória, é um novo recorde. Tinha que ter algum botão aqui no teclado pra poder jogar também. Opa, achei um botão. Não, acho que não. Ok. Esse eu perdi, beleza. Agora uma questão de consideração. E falando pouco, mas eu vou ficar falando muito, porque eu sou muito mito. Eu consigo falar, jogar, combar. Esse bloquinho de cima do outro é o meu tempo. Calma, que tem que haver muita concentração. Se o objetivo do jogo fosse deixar o bloquinho menor, eu estava ganhando. Uh! A propagandinha fez dar um pouco de lentidão. Tem que inventar sempre uma desculpa furada. Um velho propósito. Um velho propósito. Um, dois, três, quatro. Eu acho que o desafio é fazer perguntas. Eu respondendo perguntas enquanto eu estou jogando. É muito difícil. Um... 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 E o meu melhor recorde de 61 Pessoal ficando por aqui, por favor se inscreva no canal Deixe seu gostei E recomendo mais jogos para aparecerem aqui no canal Valeu, vou ficando por aqui, falou é nóis Fui